Oi pessoal, tudo bem? Hoje de novo falando de mudança em operação de linha, criação de linhas variante, serviço variante, linhas alternativas, isso tudo faz parte do processo das linhas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Mas é importante destacar que essas criações de linhas variantes é para atender uma determinada localidade justamente voltada para quem está indo para o seu local de trabalho. No caso então dessa linha 138 Inilópolis Caxias operada pela Master, o Detro então autorizou uma linha parcial, parte dos Duques de Caxias até Vigário Geral no caso, parte da fábrica Durolém. No caso, indo para Vigário Geral, ela será uma linha circular, então o Detro então aprovou uma variante dessa linha Duques de Caxias, Vigário Geral, que vai contar com três horários, 16h10, 16h15 e 16h20, justamente para atender parte dessa fábrica. Então o objetivo de uma linha variante justamente está voltada para esse tipo de serviço, como é o caso da linha Nova Iguaçu, Distrito Industrial, para atender Santo Expedito Queimados. É uma variante da linha 180 Nova Iguaçu, Japeri, que importante. Isso são exemplos de linhas que ocorrem na Baixa do Fluminense, assim como a São Francisco também tem a linha 439, que é uma variante da linha 431. A 439 partindo das lojas americanas de Nilópolis para, se não me engano, acho que é para a Bisqueta. Isso no horário de maior movimento e são essas opções que estão criadas dentro da própria empresa. Então é isso, para esclarecer o papo, é tudo que eu tinha para falar para vocês. Em breve, mais novidades, é só continuar acompanhando o canal. Ficarei por aqui, até a próxima.